Em pista, Vinícius tem cheiro de um berço de pequenino. O conjunto tem percurso autorizado. E a gente tem que pegar esse jogador. Saiu de longe, você viu? Olha lá. Ele não para, sai de longe, mas não para, você viu? Ele não sabe o que está fazendo, ele está desesperado, ele viu o ritmo, ele está no ritmo, ele está no ritmo, ele não é ele. Ele não é ele, não é ele. Ele não sabe o que está fazendo. O álcool é bom. Ele não sabe o que está fazendo, ele vai, você viu? Ele não sabe o que está fazendo, ele vai, ele vai. Então, ele vai vir aqui, ele vai vir.